Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E hoje é a parte 2 do Artrite nos Pés. Eu já tinha dito no vídeo anterior que eu tinha feito em 4 etapas. Gente, desculpa, fiz em 3 etapas, ou seja, em 3 vídeos, onde eu explico detalhadamente tudo sobre a artrite nos pés. Tudo relacionado a ela, nódulos reumatoides, falsite plantar, enfim, tudo relacionado a artrite, onde causa as dores, desconforto. Então, se você está tendo esses sintomas, você quer saber mais detalhado. Então, vamos para a parte 2 de tudo sobre a artrite nos pés. Bora lá? Problemas nos tornozelos e calcanhares. A dor nos tornozelos e calcanhares pode se originar nas articulações dos músculos ou tendões. A artrose é em comum no tornozelo e geralmente resulta de um trauma ou de uma artrite. Na artrite, o tornozelo fica mais rígido, principalmente pela manhã. Calcânio valgo, que é o termo valgo e valgo, refere-se a angulação ou a curvatura dentro do eixo de um osso ou de uma articulação. No calcânio vago, existe um desvio do calcanhar para fora e esta condição geralmente está associada a uma lesão de tendão na parte interna do tornozelo e do arco. Isso geralmente não é um problema, a menos que seja muito importante e esteja associada a uma redução do arco, que é comum em portadores de artrite reumatoide. Síndrome da dor calcânio plantar, falsite plantar. É uma inflamação no local onde os tendões e a fáscia que se inserem na parte de baixo do calcanhar, que é a falsite plantar, que é a causa mais comum de dor ao redor do calcanhar, geralmente afeta as pessoas de 40 a 50 anos e pode estar associada a algumas doenças inflamatórias. Esta condição pode estar associada com os encurtamentos do tendão de Aquiles e por isso os exercícios de alongamento podem ajudar no tratamento. Outros tratamentos incluem a perda de peso, as palmilhas e a infiltração. Tendinopatia, tendinite de Aquiles. É uma inflamação do tendão de Aquiles que fica na parte de trás do calcanhar e geralmente ocorre devido aos exercícios em excesso, como nos maratonistas. A tendinite de Aquiles também pode acontecer nos portadores de artrite psoriásica, artrite reativa e espondilite anquilosante. Alterações nas estruturas dos arcos. Os arcos dos pés permitem a distribuição do peso sobre vários ossos e articulações dos pés. Eles podem se alterar com a ocorrência de artrite nos pés e por isso pode causar o estiramento dos músculos e tendões ao redor. Algumas pessoas podem melhorar com o uso de palmilhas e outras precisarão do uso de medicações para aliviar a dor. Quando o arco do pé é mais alto, chamado de pé cavo, e isso pode aumentar a chance de outros problemas, como dedo e martelo, joanetes e calos. No pé plano, o arco é mais baixo e aumenta a chance de problemas nas pernas. A perda de peso pode ajudar a aliviar os sintomas, pois reduz a carga nas suas articulações. Se você tiver dificuldade para realizar exercícios, a natação é uma ótima opção, pois não sobrecarrega o pé. Calos. Uma das causas mais comuns de desconforto na sola dos pés é a ocorrência de calos. Isso ocorre em áreas de alta pressão ou fricção. Os calos podem aumentar em 4 a 6 semanas se o excesso de pressão não for resolvido com um calçado adequado ou uma palmilha. Bursites. As bursas são bolsas cheias de líquidos que facilitam aí os deslizamentos de músculos e tendões. Quando se inflamas, temos aí as bursites que podem acontecer em vários locais do corpo. O uso de sapatos de salto alto e de sapatos apertados pode aumentar a chance de ocorrer bursite no pé. O tratamento consiste aí na redução da pressão na área afetada e, em alguns casos, a infiltração pode ser necessária. Neuroma. A neuroma é um espessamento de um nervo e geralmente ocorre a uma fricção dele contra outras estruturas. O local mais comum é entre o terceiro e o quarto dedo dos pés. O neuroma ocorre nas bases dos dedos, mais frequentemente entre o terceiro e o quarto. Os sintomas são de dor ou amortecimento. O uso de sapatos inadequados aumenta os riscos de desenvolver neuroma. E este é um dos motivos que explica aí o fato desse problema ser mais comum em mulheres. Os sintomas podem ser aliviados com o uso de calçados mais largos ou com o uso de palmilhas. Caso isso não resolva, pode ser necessário realizar uma infiltração no local ou até mesmo cirurgia. Nódulos. Na artrite hematóide pode ocorrer nódulos hematóides em pontos de pressão na planta dos pés e ele pode ser uma causa de dor nos pés. Pode ser necessário o uso de palmilhas em especiais. E se não resolver, o tratamento cirúrgico deve ser considerado. E aí, gente? Já tirou um pouquinho da sua dúvida em relação à artrite nos pés? Espero que tenha tirado um pouco da sua dúvida. Lembrando que a parte final amanhã, tá? Do que eu tinha dito, né, gente? Mais uma vez eu tinha dito que eram em quatro vídeos, em quatro etapas. Desculpa, são em três. Bem detalhadinha pra você que tem sempre a sua dúvida em relação à artrite, dessa vez nos pés. É sempre bom a gente estar por dentro aí, né, do assunto. Deixa aqui nos comentários se você foi diagnosticada com artrite, se ela tá afetando os seus pés. Compartilhe as suas informações, compartilhe aí pra que outras pessoas, assim como você, possa estar vendo os seus comentários, possa aí também estar participando, interagindo aqui no canal da Artrite Ramatóide, tá bom, gente? Espero que todos estejam bem. Como tá aí a quarentena, gente? Não é brincadeira não, né? O negócio do coronavírus tá muito sério e a gente tem que tomar todas as precauções possíveis. Lógico que tenho sendo umas pessoas sem noção total, mas nem vamos comentar, né, gente? Mas, enfim, eu em relação à quarentena até que eu não tô sentindo tanto impacto, porque desde que eu comecei a ter as minhas crises, que eu acabei tendo que me isolar mesmo, porque pra onde que eu vou, né, gente? Quando a gente tá nessas crises de dor, quando a gente começa a ter as deformidades, quando a gente começa a passar por uma fase em que o emocional também afeta a gente, a gente procura se isolar. Não tô falando de depressão, mas a gente procura se isolar porque a gente quer ficar quietinha, quer entender o corpo da gente, quer entender por quê, né? Então, pra mim, não tá sendo novidade, né? Apesar que a gente gosta de sair um pouquinho, né, gente? Ir no mercado, dar uma volta em algum lugar aí, mas é sempre bom a gente tá nessa quarentena, principalmente a gente que tem essas doenças crônicas autoimune, que tamo aí na... Que sou uma das pessoas que podem correr o risco aí, né, em relação à artrite. Então, vamos fazer isso mesmo, vamos ficar na quarentena e que Deus ajude a todos, né? Bom, gente, vamos... Vamos... Eu vou mandar um alô pra responder alguns comentários, gente, porque muitas pessoas falam pra mim, ah, mas você às vezes não responde alguns comentários. Gente, nem sempre dá pra me tá digitando, tá? Então, é por isso que às vezes no final do vídeo, assim, eu procuro dar um alô pra todo mundo, conversar, interagir e ler alguns comentários, tá bom? Gente, desculpa aqui o cabelo, né, como sempre, caindo cada vez mais. Terríveis, terríveis, tá? Tá até nervoso, ó. Tá tudo caindo. Tá? Tá demais. Bom, deixo aqui... Gente, lembrando que é sempre importante vocês estarem passando isso pro seu médico, tá? Quero mandar um beijo pra Leila Pedagoga. Tudo bem, Leila? Como que você tá aí? Seu processo, né, de tratamento da artrite. Porque ela tá falando aqui que ela é portadora da artrite há alguns anos. 2008, mais ou menos. Altos e baixos. Ela tá falando que ela vai começar a orensear. Acho que é um medicamento, né? Orensear. Ela vai começar agora, essa semana, né? E ela tem medo de baixar a imunidade agora com esse corona, né? Ela gostaria de aguardar, mas ela vai tomar a caneta subcutânea de 125mg, que é uma vez por semana, né? E ela tem deformações apenas nos pés. Olha aí, ó, viu? Espero que o tratamento dê certo. Gosto do seu canal, aprendo muito. Obrigada, beijos a todos. Espero que Deus abençoe a todos, livre desse vírus. Amém, Leila Pedagoga. Verdade. Deus abençoe a todos, todos do mundo inteiro aí, pra que esse vírus vá embora da mesma maneira que chegou. Né, gente? Melhoras aí, Leila, tá? Você vai tomar agora a subcutânea, né? Subcutânea. Tomara que você melhore. Um beijo pra Dona Fran. Dona Fran, força aí no seu tratamento, que ela foi diagnosticada com mais um tipo de artrite. Que dê tudo certo aí pra senhora, tá? A Silvânia Araújo, tudo bom? Silvânia. E ela tá falando aqui, é... Olá, Renata, como que você está? Eu tô bem. Tô aí esperando um pouco, né, gente? Pra poder dar entrada... Olha, gente, coisa horrível isso aqui. Eu tô falando com vocês, tô olhando aqui. É... Deixa eu afastar mais um pouquinho, assim, pra chegar mais perto, né? Eu tô no aguardo aí pra me... Fazer o raio-x do pulmão, né? E aí, tamo aí, né, gente? Sabe, gente, que eu puse alguma coisa na minha cabeça, não vou ficar me alarmando tanto mais, sabe? Foi a época que eu chorava, me desesperava, ficava maluca da vida. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Mas tamo na força aí, né? Obrigada pelo carinho, tá, Silvânia? E ela falou assim, olha... Hoje eu não tô legal. Com dor nos dedos das mãos por causa da artrite. Força aí, meu amor. Aqui onde eu moro é muito frio na Espanha. Desculpa, gente. Tomo metotexato injetado, estamos na quarentena e acho que a minha consulta foi cancelada. Fique com Deus. Quer com Deus você também, Silvânia? Parece que aí na Espanha tá bem, bem grave, né, em relação ao coronavírus, né? Força aí, meu amor. Força aí. Esse coronavírus tá pirando muita gente. Beijos, Silvânia. Araújo. A Eliane de Jesus. Tudo bem? A desgotei com dores nas mãos, principalmente à noite. Tenho fibromialgia. Pode ser dessa doença? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Com certeza, Eliane. Infelizmente, meu amor. Beijos melhora pra você. Tá? Ai, gente, não liga o jeito que eu tô, não. Ó, não liga. Sei que é falta de cação, a pessoa fica bocejando assim, desse jeito, mas é que eu tô no meu limite, no meu limite, sabe? Clary, tudo bem, Clary? Ela tá comentando em relação aos médicos, né, gente? Que é falta de bom senso, falando dos rematologistas. De alguns médicos. O meu rematologista me encaminhou para os remédios de graça. Nunca tive de pedir nada pra ele. Sou grata. Ah, tá falando em relação aos remédios de alto custo, né? Tem muitos médicos, rematologistas. Tô falando todos, tá, gente? Generalizando todos, não. Tenho rematologistas maravilhosos, viu? Maravilhosos de verdade. Mas, enfim, né? Sempre tem uns e outros. Beijo, Clary. Obrigada. A Edna Maria. Beijo, Edna Maria. Ó, toda hora. Bom dia, bom dia. Ela foi diagnosticada demomiosate. É isso? Força aí, Edna. Cada coisa, né, gente? Beijo pra Maria Célia. Amorim, beijo. Beijo pro Cedna Maria. Beijo pra Maria Célia. Amorim também. Maria Célia, como que você tá? Meu amor, tá tudo legal com você. Espero que esteja tudo bem. Um beijo pra minha querida Ziza, que tá sempre lá ativa no grupo do WhatsApp. Ziza, beijo pra você, tá? Deixa eu ver aqui. Ela tá falando, Renata, boa noite. Boa noite, Ziza. É, a minha mãe tinha reumatismo. Não sei se era artrite reumatóide. Porque naquele tempo... Não tinha recurso como hoje. Ela faleceu, eu tinha um ano, não a conheci. Muito triste. Ela tinha 26 anos, gente. Com muitos problemas de saúde, somos em três irmãs. Eu tenho artrite reumatóide, a minha irmã no meio também. Tem minha irmã mais velha. Ela tem um sinal, mais ou menos... Ela tem uns sinais, mas nunca fez exame. Pois eu acho que era artrite reumatóide que minha mãe tinha. Sua mãe também. Beijo, fica com Deus. É, a minha mãe tem reumatismo. Eu vi a dia das duas mãos fechadas. Né? E... Nossa, Ziza, que triste a história da sua mãe, meu amor. Nossa, tão nova pra você ver, né, gente? Nossas irmãs também tem, né, Ziza? Que elas façam o tratamento correto. Nossa, Ziza. Coitada da sua mãe, né? 26 anos, gente. Meu Deus do céu. Beijo, Ziza. Obrigada aqui por você compartilhar aqui, tá? Muito bacana. Eu gosto muito de ouvir aqui, assim. Vocês, gente... Aqui a Ziza sempre gosta de contar alguma coisa. Mas se você tem, assim, quer contar bem detalhado. Quer que eu conte aos domingos na live lá, você manda pra mim pelo meu WhatsApp. Eu vou passar aqui na tela o número do meu WhatsApp. Você manda lá. Olha, Renata, conta a minha história lá, ao vivo, aos domingos, na live lá. Que eu conto. É sempre bom a gente se desabafar, né, gente? Beijo, Ziza. É isso aí, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Desculpa o gocejo. Desculpa o cansaço. Desculpa esse cara feio. Tá, 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 tá. Bem bravo, sabe, gente? Uma hora eu conto pra vocês o que tá acontecendo. Tá? Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Lembrando que os vídeos aqui são de segunda e sexta-feira, às oito da noite. E tem a live aos domingos também, às oito. As redes sociais aqui embaixo, na descrição. Lembrando, se você quer contar, se você quer que eu conte a sua história, um desabafo bem gostoso, manda o meu WhatsApp e vai estar passando aqui e por aqui, gente. Algum lugar aqui da tela. Vai lá, manda pra mim que eu leio. Conto essa história com muito carinho e respeito ao domingo. Se você não quiser ser identificada, não tem problema. Não precisa se identificar também. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E eu volto. Na segunda. Eu volto no domingo, às oito da noite, ao vivo. Beijo, fica com Deus. Deixe aqui nos comentários o vídeo que você quer ver. Deixe o seu jóia. Você pulou de paraquedas aqui? Chegou a primeira vez? Tá gostando? Aproveita pra se inscrever. Pensei até que você vai gostar dos vídeos aqui do Artrite. Beijo, fica com Deus, gente. A gente se vê. Segunda. Mantenha a quarentena, hein? Ai, ai, ai. Tchau.